Então, bora lá, então, Manoela, enquanto, como é que vai funcionar? Eu vou colocando um exercício aí na sua tela, e eu vou falando, e você vai acompanhando. Como assim, professor? Ó, 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 eu vou ler aqui, ó, número 1, o único polígono que não tem diagonal é o... E aí, eu vou fazendo os exercícios, beleza? Então, vamos lá, sem medo de lá, bora pro nosso primeiro exercício, número 1, o único polígono que não tem diagonal, como a gente já leu, é o... É, como que a gente vai fazer? Faz no começo, triângulo, desenho um triângulo, desenho um quadrado, professor, eu não sei mais nada, calma, pentágono, são cinco lados, então, você tem que fazer cinco lados, ó, um, dois, três, quatro, cinco, são cinco segmentos de reto, hexágono, são seis, então, você vai fazer lá também, um, dois, três, quatro, cinco, seis, beleza? Tem que saber bem certinho, pode pegar uma régua, é só pra gente ter uma ideia, então, ó, o único que não tem diagonal, vamos ver quais tem diagonal? Ó, diagonal, o que é diagonal? Pega o quadrado, que normalmente a gente lembra mais, ó, é esse aqui do meio, ó, é esse risco que eu fiz do meio, e esse aqui, são duas diagonais o quadrado tem, tem que ser uma linha bem retinha, né? Pentágono, pentágono, só, o que é uma diagonal? É de um vértice a outro vértice, o que é vértice? São esses pontinhos aqui, beleza? Então, se você conseguir ir desse vértice pra esse vértice, opa, essa é uma diagonal, essa é outra, essa é outra, então, tem diagonal, e é a mesma coisa que no hexágono, tem várias diagonais aqui. Agora, no triângulo, pega de um vértice a outro, ó, vou pegar, ó, vou pegar, ó, vou pegar, não tem diagonal, porque ela é só as próprias linhas, legal? Então, qual que é a resposta, qual que é o único polígono que não tem diagonal? É o próprio triângulo, legal! Bora, vamos para o próximo exercício de cima. E aí, exercício número 2, observe, os polígonos acendirem e assinarem a alternativa correta, opa, eu estava esquecendo de grifar, de acordo com a classificação de cada um, ou seja, se o polígono é convexo ou côncavo. Você já me embanalei, calma, Lula, sabe o que ele está pedindo, Manuela? É só o seguinte, ele quer saber se essas figuras aqui do lado, ó, figura 1, figura 2, vai acompanhando aí, figura 3, figura 4, se eles são côncavos ou convexos. Certo, não sei nem o que é isso. Então, vamos fazer uma aulinha rapidinha, o que é côncavo, o que é convexo. Mas a gente vai fazer na prática. Como é que funciona? É a mesma escrita, eu só estou, só vou fazendo côncavo primeiro, precisa não confundir. O conceito é, pelo menos um dos ângulos internos tem que ser maior que 100 graus, 180 graus, para você ser confundido, calma, Lula. Ah, olha isso daqui, isso daqui é um ângulo menor que 180 graus, como assim? Ó, isso daqui é 360 graus, tá bom? Se você dividir no meio, isso daqui vai ser 180 graus, tá bom? Se você ainda dividir de novo, daria 90 graus, tá? Então, o que que é a ideia do, deixa eu apagar aqui tudo, um ângulo de 180 graus, ele tem que ser isso daqui, isso é 180 graus. Se ele é um pouquinho maior, ele é maior, se ele é um pouquinho menor, ele é menor. Então, vamos ver se ele é maior. Aqui é menor que 180, aqui é menor, aqui é menor, aqui é menor. Só que, olha, esse ângulo aqui, deixa eu até apagar os outros. Olha aqui, ó, ó, até aqui seria 180 graus, só que ele passa, tá vendo? Então, esse daqui tem um ângulo maior que 180 graus. Mesma coisa aqui das estrelas, ó, menor, 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 o que vai ser menor que 180 graus? Mas olha esse daqui, ó, maior que 180 graus, maior que 180 graus, maior que 180 graus. Se ele tiver um ângulo interno maior que 180 graus, ele já é côncavo, legal? Então, você nem precisa descobrir os outros. Mesma coisa aqui, ó, maior que 180 graus, é côncavo. Maior que 180 graus, é côncavo. Outra forma da gente descobrir se ela é côncavo ou convexa, ou polígono, é se o segmento de reta, ela está fora do polígono. Como assim, ó, pega dois pontos qualquer desse polígono aqui e traça uma reta. Essa reta está dentro, certo? Você não acertou o ponto. É, foi meio ruim mesmo. Essa reta está dentro do polígono. Então, é convexa. Calma, calma. Só que se você pegar esse ponto e esse outro ponto, ele vai ser, se você ligar, ó, ó, ele não saiu muito bem, deixa eu fazer mais bonitinho aqui e aqui, ó, 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 ele saiu para fora. Então, ele é côncavo. Mesma coisa aqui, se você pegar um ponto aqui e outro ponto aqui, e traçar uma linha, ficou fora. Então, ele é côncavo. Mesma coisa aqui, ó, se você pegar, pegar aqui, ele não saiu. Ah, então é convexo. Não, porque tem algum ponto, só um ponto, só um segmento de reta que precisa, ó. Se você ligar aqui e aqui, saiu fora. Aqui e aqui, saiu fora, tá bom? Eu vou mostrar o que é o convexo. Talvez isso vai clarear, beleza? Olha aqui, convexo. Possui todos os ângulos internos menores que 180 graus. Lembra? 180 graus é assim. Então, ele tem que ser menor. Esse aqui é menor, 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 menor. Ou seja, todos os números, todos os ângulos internos são menores que 180. Por isso que ele é um polígono convexo. Outra forma de você descobrir, Brunalhona, é você pegar um segmento de reta, vários, né, e testando, e ver se todos estão dentro do polígono. Então, qualquer um ponto, dois pontos, se você pegar aqui e traçar, ele vai estar dentro do polígono. Se você pegar bem na beirinha aqui, bem na beirinha aqui, ela continua bem lá dentro. Beleza? Por isso que esses aqui, que eu estou dando exemplo aqui, eles são convexos. O triângulo, ai, não importa o lado, né? Eu pus o triângulo para cima e para baixo, só para você ver que não importa. Então, esses são os dois conceitos que você tem que levar para casa, guarda no seu coração aí, que vai dar muito bom na sua prova. Então, vamos resolver. A partir do que a gente entendeu, ó, aqui a gente consegue um ponto, esse aqui é um ponto. Opa, ficou para fora. Esse aqui a gente consegue alguma linha para fora? Não, ele aqui está tudo dentro. Esse aqui, ó, está para fora. Eu gosto de fazer segmento de reta. Aqui, ó, por mais que você coloque aqui, não tem nenhum ponto, dois pontos, que se você traçar, vai ficar para fora. Então, esse daqui é convexo, esse é convexo. Nossa, eu escrevi só com, vai ser sacanagem, né? Porque é convexo e côncavo. Côncavo, convexo, pronto. E esse aqui é côncavo. Voxa, faltou ir e côncavo. Beleza? Então, vamos procurar, ó. É côncavo, convexo. Côncavo, convexo. Não vai, vai ver certinho que é figura 1, figura 2. Você descobriu certinho que é côncavo, convexo, aí na hora de preencher... É, então, presta atenção, ó, figura 1, convexo, não, figura 1, côncavo, opa, côncavo, opa, figura 2, é convexo. Esse aqui já está errado, figura 2, opa, está certo, figura 2, opa, está certo, figura 2, está certo. Figura 3, côncavo, convexo, opa, côncavo, figura 3, côncavo, não, figura 3, é côncavo, está errado. Esse aqui já estava errado, né, nem precisava ter olhado. Então, esse aqui também está errado, eu vou até fazer assim, a gente não vai fazer de novo. E a última é convexo. Qual que é o outro convexo? Esse aqui não, né? E esse aqui. Então, é essa letra. Eu acho que é a sua letra 3, viu? Só confirma aí, eu tive que fazer de lado aí, mas vai dar certo, beleza? Bora para o nosso próximo exercício. Exercício número 3, polígono regular. É aquele que possui todos os lados de ângulos internos congruentes. Tá bom, ele só está dando uma definição. Sabendo disso, o triângulo que apresenta essa definição é um... Vamos fazer uma... Ah, eu tenho... Tá, depois vai ter uma outra slide aí que eu vou falar melhor sobre os triângulos. Mas vamos lá. Sabendo que o triângulo que apresenta essa definição é, ou seja, um polígono regular, ou seja, aqueles fechadinhos, é um triângulo, é um quadrado, é um pentágono, todos eles são regulares. É aquele que possui todos os lados de ângulos internos congruentes, ou seja, congruentes é igual. Legal? Pode ser também. Sabendo que esse triângulo apresenta essa definição é, ou seja, ela tem os três lados iguais. Quando os três lados do triângulo são iguais, a gente fala que isso é equilátero. Eu vou fazer um slide certinho explicando sobre isso. Então, pode estudar de um... Ah, dá isso. E exercício número 4. Se os lados de um triângulo medem 7, 8 e 10, então, os lados de um triângulo é... Então, vamos fazer assim, ó. Seria... Vou fazer mais ou menos, só para a gente ter uma ideia. É um triângulo 7, um 8 e um 9. Tinha que ser um 9 bem maior, não é o que fazer, mas seria 7, 8 e 9. Ou seja, os três lados são diferentes. Quando os três lados são diferentes, a gente fala que o triângulo é escaleno. Ó, beleza. Essa é a aula. Aqui, ó, equilátero, os três lados são iguais. E isósceles, somente dois lados são iguais. E escaleno, cada lado tem um número. Beleza? Ah, então, a resposta, eu acabei já tardando antes da aulinha, é escaleno. Por quê? Porque quando a gente tem três medidas de lados diferentes, ele é... Opa! Ele é escaleno. Legal. Vamos para o próximo exercício. E exercício número 5. Um ângulo reto médio. Um ângulo... Ó, esse exercício aqui é legal, é um conceito que você tem que levar. Guarda no seu coração. Só vou fazer uma mini revisão. 360 graus é tudo. Metade vai ser 180. E metade da metade vai ser 90 graus. E toda vez que a gente fala que é 90 graus, a gente faz até esse mais retinho. Vou fazer até assim, ó. Bonitinho para você ver. 90 graus, 90 graus, 90 graus. A gente faz até falando que isso é o nosso ângulo reto. Então, toda vez que é o ângulo reto, é 90 graus. E a gente faz assim, bem quadradinho. Então, assim, aí... Bora para o nosso próximo exercício. E no exercício número 6, podemos dizer que os pontos A e B são... Calma! Ah, tá bom. Podemos dizer que os pontos A, B e C são colineares. Hum, o que é colinear? Isso também é um conceito. Colinear, você pega uma reta e faz os pontos lá. A, B e C. Isso é um colinear. Quando os três pontos estão na mesma linha. Então, vamos ver. Estão na mesma reta? Opa, beleza. Linha, eu falei, reta, sigma de reta. Se estão em retas diferentes. Não, se estão em retas paralelas ou não. Diferentes, paralelas, a mesma coisa. Paralela é assim, ó. Isso é paralela, tá bom? Elas estão um do lado do outro. Estão no mesmo plano? Não, isso é coplanar. Mas, enfim, a resposta é essa daqui. Beleza? Agora vamos para os próximos exercícios. E exercício número 7. O quadrilátero é um triângulo. É um triângulo. Um quadrilátero é um triângulo que possui simultaneamente quantas diagonais? Ah, não, eu estou lendo errado. Você lê direito. Ah, tá. Um quadrilátero e... E, ó como o E é importante. O triângulo, eles possuem simultaneamente quantas diagonais? Ah, tá bom, professor. Um quadrilátero, professor, já esqueci. Tem a ver... Aluno, pensa. Quadrilátero. É quadrado, quadrado, quadrilátero. Então, é um de quatro lados, beleza? E o triângulo? O triângulo é o nosso famoso triângulo. Sorte linha reta. Tá muito reta, não. É, beleza. Professor, tem que ser quilátero? Não, ele não está falando nada disso. Ele só falou que é um quadrilátero. Inclusive, o nosso quadrilátero poderia ser assim, também. Poderia ser um retângulo. Ele não falou que tem que ser o quadrado, não. Tem que ser o quadrilátero. Ele tem que ser quatro lados. E aí, quantas diagonais tem cada um? Ó, primeiro ele quer saber do quadrado. Então, ó, quantas diagonais tem aqui, ó? Uma e duas. É só isso, lembra? Diagonal é de uma vértice a outra. Os outros já são as próprias linhas externas. Então, não pode ser. Aqui são duas. E quantas tem no triângulo? Zero. Então, é dois e zero simultaneamente. Beleza? Tem que ser bem na ordem. Duas para o quadrado e zero. Legal. Bora para o próximo exercício. Exercício número 8, polígono abaixo. Pelo número de lados é chamado de... Hum, que legal. Isso aqui, eu acho que eu tenho um slide. Ah, lembrei. Aqui, ó. Triângulo são três lados. Quadrado são quatro lados. Vai ordenando aí, que eu estou fazendo aqui. Pentágono, cinco lados. Hexágono, seis lados. Reptágono, octágono, processar. Não precisa ser nessas coisas? Não precisa. Eu só estou mostrando a título de conhecimento. Normalmente, você vai saber até hexágono. Mas só precisa saber que existem essas outras possibilidades. Tá? Então, o polígono abaixo, ó. Se você lembra o nome, quantas pontas tem aqui, ó? Quantos vértices, ó? O polígono abaixo, com o número de lados, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, quando é dez, é decágono, ó. Precisou? Lembrado de dez. Então, essa é a nossa resposta. Vamos lá para o nosso próximo exercício. Exercício número do tábio. Determina a medida do ângulo inteiro. Mesma coisa do que a gente já viu do ângulo. Vamos reforçar essa ideia. Lembra que isso aqui é 360 graus. Metade vai ser 180 graus. E assim vai ser 90 graus. Professor, faz diferença? Tá assim, assim, assim? Não. Eu estou fazendo até propositorialmente para você ver. Isso daqui, essa linha de 180 graus, você pode deixá-la assim e fazer assim, ó. Continua os 180 graus aqui, ó. Entendeu? Então, não importa onde você está. É sempre de uma linha a outra. Então, se você pensar aqui, ó. Aqui tem que ser 180 graus tudo. Obrigatoriamente. Se aqui fora é 115, ó. Essa parte aqui é 115. Quanto que é essa parte aqui de dentro? Vai ser 180 menos 115. Legal? Aí tem que fazer a conta. Vai dar 65. E 5, 65 mais 15, 70, 80, 180 graus. Então, nossa resposta é aqui. Beleza, vamos para o nosso último exercício. Esse exercício número 10. Vamos terminar. Respira, vai, vai, vai. Foco, 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 foco. Determine a medida do ângulo externo do triângulo a seguir. Quer saber? Esse daqui, ó. Que legal. 180 graus. A mesma ideia lá do 90. Do exercício 9. Vai ser 180. Se a gente, se tudo é 180 e uma parte já é 40, o restante é o que falta. Então, é 180 menos 40, que vai dar 140 graus. Legal? Então, Manoela, muito obrigado. Qualquer dúvida, manda que eu tento fazer outro vídeo, eu explico de novo, beleza? O importante é você aprender. E bora estudar demais! Tchau!